Qual a origem do nome do cavalo de Gandalf? E será que você realmente sabe a maneira correta de pronunciá-lo? Michael Vanna e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo e indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados, aqui embaixo na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje discutiremos um assunto bem interessante, ligado estreitamente àquilo que temos analisado nos últimos meses, os nomes de personagens e criaturas no Senhor dos Anéis e como Tolkien orientou seus tradutores a agir em cada caso. Nesse sentido, recomendo a todos que assistam aos últimos episódios do quadro TT Languages, em especial esse aqui, indicado ao meu lado, que trata da nomenclatura ou guia para os nomes em O Senhor dos Anéis, um glossário extenso e detalhado, compilado por Tolkien, dirigido a seus tradutores. O link está também na descrição aqui embaixo. Neste vídeo, nos concentraremos em um anual muito especial, a montaria de Gandalf o branco, e um exemplar da celebrada raça de cavalos Meras, sobre os quais já falamos bastante nesses dois TTs raiz indicados aqui. Tudo novamente com links na descrição logo abaixo. Vocês conhecem a origem de seu nome, como ele ficou nas edições brasileiras e a forma realmente correta de pronunciá-lo? Garanto que irão se surpreender. Vamos lá? Antes de falar do nome do cavalo em si, vale a pena abordarmos uma curiosidade. Ele é um dos Meras, uma estirpe nobre de cavalos selvagens de Rohan, que não aceitava carregar ninguém além dos reis e príncipes da marca, Gandalf sendo uma rara exceção. A tradição diz que descenderia dos cavalos trazidos do oeste pelo próprio Vala Orome, a quem os homens do norte chamavam de Bema. O nome Meras, grafado assim em anglo-sacção, significa simplesmente cavalos, plural de Merach, a palavra mais comum no inglês antigo para esses animais. No inglês moderno, deu origem à palavra Mer, égua. Existia uma outra palavra no anglo-sacção, Eor, que veio do proto-germânico Equas, de uma mesma raiz no proto-indo-europeu que veio a dar ecus em latim equino em português. Essa palavra Eor aparece em muitos nomes em Rohan, Eomer, Eowyn, e era em anglo-sacção a palavra mais formal, cerimonial para cavalo. Voltando à montaria de Gandalf, para entendermos a etimologia de seu nome, não há fonte melhor que a própria nomenclatura. Vejamos o que ela nos diz. Shadowfax, esta é a forma anglicizada do idioma de Rohan, isto é, em inglês antigo, Shadowfax, o que tem crina e pelagem cinzenta como sombra. Não ocorre de fato em inglês antigo, anglo-sacção. Uma vez que não está na língua comum, pode ser mantido como está, mas melhor que o seja de uma forma simplificada do nome em Rohan. No entanto, já que no texto esse nome foi assimilado em inglês moderno, língua comum, seria satisfatório fazer o mesmo em uma língua germânica de tradução, usando elementos relacionados. Fax, cabelo, pelo, é atualmente obsoleto em inglês, exceto no nome Fairfax, de belas madeixas, não mais compreendido. Era usado em alto alemão antigo, fax, em alto alemão médio, fars, fax, mas é, creio, também obsoleto agora. Mas poderia ser revivido neste nome, como é no texto em inglês. Por exemplo, schattenfax, fax, fax. Ainda é utilizado na Islândia e na Noruega para crina, mas shadow não possui equivalentes exatos em línguas escandinavas. A versão holandesa traz schadu schricht, flash de sombra. A suega, skugfaxe. Este verbete nos relembra como, para Tolkien, em sua História dentro da História, em que seria um mero tradutor do Livro Vermelho da Marca Ocidental, escrito originalmente por Bilbo e Frodo, que teria chegado até ele após séculos e séculos, a língua de Roja não é o anglo-saxão, mas guarda uma relação de parentesco com o Westrom, a língua comum dos homens, exatamente análoga à relação entre o inglês moderno e o inglês antigo. Por isso, ao traduzir a fala comum para o inglês, ele representa a fala dos cavaleiros de Rohan com a língua de Beowulf e os ancestrais dos ingleses. O cavalo de Gandalf teria, então, um nome que não conhecemos na língua real de Rohan, mas que Tolkien representou por Shadowfax, simplificando para a grafia inglesa moderna Shadowfax. Fax, como ele explica, se refere a cabelos, a crina e a pelos, tanto de animais quanto de humanos. Nas línguas mais próximas do inglês, há formas de tentar se manter tanto a sonoridade do nome quanto o sentido aproximado. Em línguas mais distantes, como é o nosso caso com o português, ele mesmo sugere manter o nome tal como é, apenas com uma grafia simplificada mostrada aqui na tela. Todo mundo pronuncia essa palavra Skadofax, com um som duro no C. Eu fazia o mesmo por anos antes de pesquisar mais a fundo, mas se quisermos ser fiéis ao que pensava Tolkien de fato a respeito, aqui vai algo que pode chocá-los. Essa não é a forma correta de se dizer a palavra. O encontro com o som mental SC em anglo-saxão, à exceção de pouquíssimas palavras e contextos, sempre se pronuncia como SH, como em shopping, show. O elemento escrito SCADU não tem outra pronúncia possível que não Shadow. O nome da montaria de Gandalf seria então Shadowfax, e não SCADUFAX. Não é para sair por aí corrigindo coleguinhas se ele, como a maioria de nós até hoje, pronunciar essa palavra de maneira diversa. Tem muita gente que, por exemplo, tem dificuldades com as orientações dos apêndices, e ainda diz ELENDIL, e não ELENDIL. Ou ISILDUR, ou ISILDUR, em vez do correto ISILDUR. Que tal, no entanto, como fãs e amantes do esforço descomunal despendido por Tolkien para criar tanta complexidade em sua obra e nas línguas que dão vida a ela, homenagearmos o professor seguindo sua orientação, demonstrando que aprendemos aqui no Tolkien Talk a história por destragem esse nome? Então, todos dizendo Shadowfax daqui pra frente, combinado? E, com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifique de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber, antes de todos, as novidades do Tolkien Talk. E, mais uma vez, considere se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namária! Transcrição e Legendas Pedro Negri